Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e principalmente um final de semana onde Deus possa te abençoar infinitamente. É, meus amigos, dia agitado no Vasco da Gama. Vamos falar sobre as categorias de base. O Vasco da Gama hoje passou o Trator na Mulambada da Gávea. Vamos falar aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Londrina, toda a reestruturação do Departamento de Futebol. Vamos falar bastante aqui sobre aquele encontro, um encontro do século aí envolvendo a Tia Carol e o Jorge Salgado? O Jorge Salgado não foi neste encontro hoje? É, até agora, às 17 horas da tarde, as fotos com o Salgado não foram publicadas. Mas ela teve aí com o senhor rubro-negro, Luiz Mello e também com o Vitor Roma. E já tem canal de YouTube aí falando que ela assinou um acordo. O jornalista disse aí que foi um acordaço. E a sacola de dinheiro chegou? A gente vai falar muito sobre isso. E pessoal, é o seguinte, me acompanhe até o final deste vídeo, que tem um recado da Leila Pereira, presidente do Palmeiras, a mulher que salvou o Palmeiras, ela tem um recado para você, torcedor Vascaim. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo, e verifique aí o sininho para ver se está ativado, rapaziada. Então vamos lá, categorias de base do Vasco da Gama. O nosso sub-17 hoje passou o Trator em cima da mulambada da Gávea, 3x0. E o sub-17, pelo menos, dando alegria aí. Os gols foram marcados pelo Barros, GB e o Ryan. Então parabéns aí, o Vasco da Gama chegando, pelo menos na categoria sub-17, aí nas finais do Campeonato Carioca. Jogo entre Vasco da Gama e Londrina. Não vale nada para a gente, mas a gente tem coisas importantes para dizer para vocês. O Morato não viajou lá para o Paraná, para a cidade de Londrina. O Morato apontou uma lesão na coxa. O Gabriel Peck irá substituí-lo. E é o seguinte, a grande novidade do time será a entrada do menino Caio Lopes, que fará companhia ao Bruno Gomes e vai reeditar aí os tempos de base. Então a escalação do Vasco da Gama para a última partida, para ser o desfecho aí do vexame. Lucão, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan, Riquelme, Bruno Gomes, Caio Lopes, Marquinhos Gabriel, confirmadíssimo, hein? Vai ficando que vem. Nenê, Gabriel Peck e Cano. Perfeito? Esse é o time do Vasco da Gama aí. Bom, sobre a situação aqui, envolvendo alguns jogadores, rapidinho. Situação do Léo Matos, Léo Matos deve ficar aí no Vasco da Gama. E hoje foi dito que ele pode jogar como zagueiro, pessoal. É, inovações para 2022. Sobre o futuro de Germancano, Germancano vem ao Rio, o empresário dele, vem ao Rio de Janeiro, vai ouvir a proposta aí do Vasco da Gama, para ver se chega a um denominador comum ou não. Isso vai acontecer na próxima semana. Informação vinda lá do Esporte News Mundo. Com relação à situação aí do Léo Jabá, hoje ele escreveu uma carta aí de despedida. Vai com Deus, Léo Jabá, ninguém vai sentir a sua falta. Bom, hoje a gente teve aquele encontro lá, né? O encontro, parecia o encontro da Fátima Bernardes. O doce encontro. E é o seguinte, pessoal. Hoje, a Carol Fife, não sei se o nome é assim, me desculpe, mas ela esteve aqui no Vasco. Aparentemente, o Jorge Salgado não participou dessa reunião. Acho que ele, ou ele foi jogar bingo, ou foi jogar o carteado dele. Mas não apareceu nada aqui na internet de foto dele com ela, não. Mas, segundo a matéria, lá do jornalista, né? O assessor de imprensa da Carol aqui no YouTube, que é o nosso querido Lucas Pedrosa, ele disse, né? Que ela se encontrou com Luiz Mello e com Vitor Roma. E ela assinou. Iria assinar um termo aí. Um acordo. Acordo. Pra trazer grana? Não. É um acordo aí de não divulgação. NDA. Ou seja, nada. Porra, cara, ficaram a semana toda lacrando, lacrando, falando sobre esse encontro que ia fazer chover, acontecer. E a mulher vai coletar dados, vai ver os números do Vasco da Gama, pra ir ver o que pode ser feito com relação à solução. A semana toda, pra nada. Por mais do mesmo, tudo que ela já tinha dito no Instagram. Parabéns aí pra lacração. Mas, galera, eu vou deixar vocês aí ouvirem o recado aí da presidente do Palmeiras, que ela tem um recado aí pra vocês, a Leila Pereira. Então, vocês concordam comigo que não tem nada a ganho ainda. E uma questão que me perguntam bastante, que agora está na moda, com relação ao que eu penso sobre o clube empresa. Que muitas pessoas, eu vejo publicado, as pessoas publicam muita bobagem, sabe? Irresponsavelmente. Eu sou totalmente contra a transformação do Palmeiras em clube empresa. Se eu for presidente do Palmeiras, enquanto eu for presidente do Palmeiras, isso não vai ser motivo de debate, porque eu sou contra a transformação do Palmeiras em empresa. Então, quem falar com vocês o contrário, vocês podem dizer, você está mentindo, você é mentiroso ou você é mentirosa. Porque a Leila é contra. Eu sou a favor, sim, de administrar o Palmeiras como se fosse uma empresa, profissionalmente. E isso é diferente. O Palmeiras não tem dono. Os donos do Palmeiras são os associados, são os nossos milhões de torcedores. E eu tenho certeza absoluta que eu jamais decepcionarei cada um de vocês que confiam, que estão depositando em mim tanta confiança. Pode confiar, pode confiar. que nós vamos trabalhar juntos, juntos, para que o Palmeiras seja cada vez mais vitorioso e maior. Tá bom? Sabe por que, gente? Tá aí, rapaziada. Esse é o recado aí de uma empresária. Essa, sim, é bilionária. O nome dela está na Forbes, tá? Diferente das bilionárias aí que estão sendo citadas, né? Que a Forbes não aponta. Mas ela está falando aí sobre a situação aí envolvendo o clube empresa. Gente, acorda. Esse povo aí está querendo vender o Vasco da Gama. Então, nada melhor do que a dona Leila que salvou o Palmeiras aí para poder falar o que é certo ou o que é errado. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai da Vasco. Valeu!